Atenção, ó, até o meu Deus, eu dei aqui, tem um pedido especialíssimo, ai, cadê o seu? Vamos botar Star Ships, antes do Dark Bank, que eu quero botar, Star Ships da Nicki Minaj, pro Ricardo, não sei, é isso? Cadê o Ricardo? Olha, a torcida, tá? Min 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 Ricardo, vem dançar comigo Atenção, vou botar Depois dessa, todo mundo aqui na pista Atenção, vou botar 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 Atenção Atenção, vou botar 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 Na verdade, que a gente dançou o Lamida da Cissa, todo mundo aqui na pista, pra dar pra letra da música pra cantar. Tô esperando, tem gente que tá indo pro lado contrário da pista. E vamos jogar no chão, se vocês não vieram. Vem galera, dança ao titãs, um, dois, três. Um, dois... Ai, ai, ai... Caiando. Tá, não vou sair daqui. Eu só vi. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Tá, não há? Mas, não tem, mas não tão na pista, pra fazer gostar de irmos aí. Ah, meu pai, que difícil. Acho que vão ser só eu, os garotos. Marciaão Pé é um pedaço lê, tudo aqui. O que é isso? É o que não pode ser o que? Não é o que não pode. Gotcha. É o que não, aja. O que não pode ser o que não? Deixa eu te y στην. É o que não, e pode ser que não? Não pode ser Não é o que 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 não pode ser Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Leago 7, 2, 3, 4 Vamos lá O que é isso? E o que mais? Milano, vai aloçando Abaixando Descubar Aça pra frente Milano Milano Millano Milano 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 Marcei Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL